Galerinha, hoje eu tô aqui na minha casa fazer a instalação de um produto da Quatt varal de alumínio, dobrável, sucesso de venda, vou mostrar a instalação pra vocês e o resultado final. Vem nessa caixinha, top demais, um precinho bem bom também. Esse aqui é um modelinho dobrável, quando você não quer usar coloca pra cima e quando vai utilizar deixa pra baixo. É muito bom, aqui a gente tem a porta ali, se quiser abrir a porta é só dobrar ele. Ele é ajustável, aqui o nosso espaço é pequeno, mas ele vai até 3 metros, tem 12 metros de quadro total e aguenta até 15kg. Galerinha, aqui a gente acabou se empolgando, como o nosso espaço é menor, a gente usou menos corda e daí colocamos um em cima do outro, ficou excelente, muito bom. E como eu disse, ele é dobrável, aqui a gente esticou bem as cordas pra ficar bem rígido, mas se quiser dá pra dobrar ele também, ele encosta aqui na parede, tá bom? Nas duas lojas ou entregamos aí na sua casa. Mande um izinho!